Rapaziada, é música nova, é Jair Seja Explode, é Miss Simãozinha É gostar que os compartilham, o bagulho é tipo como Cheguei de nave portando uma lupa, bandeira dourada Relógio, corrente, dedira, pisante, conforto, nem te falo A novinha que tava do meu lado, a favela tranquila, comédia não brota Só moleque bom que tá na loja, investimento alto pra marola Tá passando do meu lado que elas gostam, onde tira pra cima e pra baixo não para Meia tampo tá na bala, na pista bem me dá, bem me dá Se tiver me vindo, arruma nada E o refrãozinho, eu vou soltar nessa baquinha, o resto da música vocês conferem lá no YouTube, certo? E a capizão, ó, ó o refrãozinho, ó Hoje eu tô tranquilo, tô suave de buchicho Na pista de esportivo e quem é fiel tá comigo Tá tendo várias notas pra o nosso bonde gastar Faz um combo do whisky que hoje o baile vai pegar Hoje eu tô tranquilo, tô suave de buchicho Na pista de esportivo e quem é fiel tá comigo Tá tendo várias notas pra o nosso bonde gastar Faz um combo de whisky, ah, ah, ah Acessa lá, puxa, compartilha, tamo juntos Faz, vai lá